Olá, boa tarde! Está começando Conexões dessa quarta-feira e hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o uso da internet por crianças e adolescentes. E também sobre uma biblioteca gratuita que tem acervo com obras em braile. Vem com a gente, o programa já está no ar! Seja bem-vindo e bem-vindo você que nos assiste pela TV UFG. E bem-vinda e bem-vindo também você que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. O nosso programa tenta ser mais acessível para a comunidade surda. Por isso, a interpretação para Libras é feita aqui no estúdio pelo professor Diego Barbosa. Além disso, fazemos descrições físicas dos que participam do nosso programa, para tentar garantir um pouco a acessibilidade para as pessoas cegas e com baixa visão. Eu me chamo Camila Maia, sou uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos também escuros. Ao meu lado esquerdo está o professor Diego. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio e atrás de nós está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho e com uma tela bem no centro, onde está o nome do Conexões e a logo do programa. E a gente começa falando de um assunto sério e importante para mães, pais e responsáveis por crianças e adolescentes. Em 2022, mais de 90% das pessoas com idade entre 9 e 17 anos era usuária da internet. É o que apontou a pesquisa mais recente do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Mas quais são os impactos do acesso cada vez mais cedo às telas e às redes sociais? Acompanhe na nossa reportagem. É, não existem dúvidas. Estamos na era digital. No Brasil, hoje, são mais de 460 milhões de dispositivos digitais. Esse número inclui celulares, notebooks, computadores, tablets. É tanta opção de tela que muitas vezes é difícil até controlar o tempo na frente delas. E os pequenos? Estão começando cada vez mais cedo. A Luciana organiza a rotina das filhas gêmeas para que elas tenham o tempo certo para assistir. Teve um certo momento, como eu estava assim, muitas questões do trabalho. Aí eu precisava focar e foi um meio que eu achei de colocar elas mais tranquilas, né? Para eu conseguir fazer minhas reuniões e tal. E aí, antes de dormir. E aí elas ficaram esse tempo um pouco maior na tela à noite. A noite foi totalmente conturbada, sonhos, acordava chorando. No outro dia elas acordaram muito irritadas, que isso prejudicou no andamento também do dia delas lá no CEMEI. As meninas ainda não têm acesso ao celular. Já o nome do desenho que passa na TV, ah, esse sim, está na ponta da língua. A Manuela e a Eduarda gostam mesmo é de brincar. E de brincadeira? Que brincadeira que você gosta de fazer? Eu gosto de brincar de tudo. Enquanto elas brincam, várias funções estão se desenvolvendo. A fala, a capacidade de socializar, a coordenação motora e várias outras. A atividade física, para elas, é diversão. E não é a mesma coisa fazer essa atividade em um joguinho de celular, por exemplo. É o que explica Mirna de Souza, que é diretora da Sociedade Goiana de Pediatria. Não há uma correlação entre o aprendizado do virtual com o real. Então, um estudo mostrou em crianças pequenas, aquela criança que conseguia, por exemplo, empilhar os bloquinhos num joguinho de celular, não conseguia fazer esse mesmo movimento ao vivo. Então, não conseguia empilhar os blocos físicos, mas conseguia fazer isso de forma virtual. Então, essa capacidade apreendida na tela, ela não é, ela não se relaciona exatamente ao mundo real. Isso é perigoso também. A psicóloga infantil Renata Fuso explica que tem idade mais indicada para começar a assistir TV ou mexer no celular. E em todas elas, o conteúdo deve ser sempre acompanhado por um adulto. Ela explica ainda que não é o uso que causa malefícios, é o excesso. Vamos supor que já tem uma criança com excesso de telas. Então, para a gente retirar, a gente precisa ter ali, primeiro, uma rotina bem estabelecida, combinados claros, regras. Qual que é o indicado? Só para as famílias saberem um pouco. Então, o indicado é que até os dois anos as crianças não sejam expostas às telas. Dos dois aos cinco anos, as crianças sejam expostas no máximo até uma hora diária. Dicas importantes para pais, mães, responsáveis. Então, fica ligado aí com o quanto o seu filho fica de frente, seus filhos ficam de frente a telas. E agora a gente tem duas dicas que são relacionadas à cultura. Estão abertas até o dia 15 de junho as inscrições para o Prêmio Goiáses de Fotografia 2024. Os candidatos podem se inscrever de forma gratuita pelo site que vai aparecer aqui na sua tela. Para participar, os candidatos devem submeter ensaios fotográficos inéditos, com temas e técnicas livres. Cada ensaio deve ter de 12 a 20 fotografias que formam uma narrativa coesa e que nunca foi apresentada antes ao público ou premiada em outros concursos. Também serão aceitos trabalhos coletivos. Nesse caso, a inscrição deve ser feita apenas por um proponente, que vai responder pelo grupo. Serão selecionados 15 fotógrafos locais, residentes no estado de Goiás. E cinco deles vão receber a título de prêmio a exposição física do ensaio durante a terceira edição do Goiáses Festival de Fotografia, que será realizado a partir do dia 11 de julho na Vila Cultural Cora Coralina. E terminam hoje, dia 29 de junho, as inscrições para as oficinas da 25ª edição do Festival Internacional de Cinema em Vida Ambiental. Os interessados devem preencher o formulário que está no site oficial do festival, fica.go.gov.br. A programação conta com duas oficinas. A primeira é Ouvir e Contar Histórias, oficina de podcasts. E a segunda se chama Da Ideia ao Roteiro, oficina para profissionais negros. Já na programação de cursos, estão dois minicursos. Mudanças climáticas, conhecimento e ação para transformar o clima em aliado. E também a história, o presente e o futuro do Cerrado. Se você se interessou, saiba que o FICA será realizado na cidade de Goiás, entre 11 e 16 de junho. E a TV UFG estará lá, viu? Então já fica atento para a nossa programação especial durante o FICA 2024. E agora vamos te mostrar mais uma opção cultural. Mas dessa vez, uma opção acessível para as pessoas cegas e de baixa visão. A Biblioteca Braille é esse espaço direcionado àquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual e que conta com um acervo acessível e gratuito para toda a comunidade. Acompanhe mais detalhes na nossa reportagem. Como numa boa história, daqueles clássicos da literatura, a Shirley descobriu um novo mundo, por meio dos livros. E o plot twist da vida dela, aquele momento chave em que tudo muda, foi quando a assistente conheceu a Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo. Já são 17 anos de trabalho dedicados ao local, mas Shirley conheceu o espaço lá atrás, quando ainda estava no ensino fundamental. Através da biblioteca eu percebi e descobri que eu poderia sanar as minhas dúvidas. Eu tinha livros para estudar, eu tinha livros para ler para o meu prazer. E sabia que com isso eu ia ganhar muito conhecimento, eu ia expandir o meu espaço cultural e também o meu espaço didático, através da Biblioteca Braille e do material que ela me oferecia naquela época. Porque hoje ela oferece o mesmo trabalho, mas ainda vai além do que existia já naquela época. Cerca de 300 pessoas passam por aqui todo mês. A Biblioteca Braille conta com um acervo de 4 mil exemplares e são vários formatos disponíveis. Tem textos em Braille, tem audiolivros, tem também o formato digital e tudo isso aqui foi adquirido por meio de doação. O espaço de leitura funciona no Centro Cultural Marieta Teles Machado, que fica na Praça Pedro Ludovico Teixeira. O serviço é gratuito. Maria das Graças é professora de biblioteconomia na Universidade Federal de Goiás e aponta que a biblioteca é um espaço social, educacional e cultural. Por isso a importância da acessibilidade. Discutir a acessibilidade, ela precisa ser entendida primeiro que as bibliotecas precisam existir e precisam existir para atender as diferentes demandas sociais. Entre elas, as pessoas que apresentam qualquer tipo de deficiência que precisa ter um atendimento especializado. especializado no sentido não só de oferecer material, serviços, mas que a gente tenha um pessoal qualificado para atender a diversidade do público que poderia circular numa biblioteca. Para Sheila, a acessibilidade na biblioteca foi um grande diferencial. Nós estamos aqui prontos para receber todas as pessoas e famílias dessas pessoas com deficiência visual para que a gente possa auxiliar, para que ele faça aquilo que ele necessita fazer para crescer, tanto na cultura, quanto no trabalho, quanto na universidade, na escola, enfim, aquilo que ele precisar. Bom, e é falando de inclusão que a gente termina o Conexões de hoje, né? Nossa pauta principal aqui no programa. Mas tem outras pautas que você pode saber e mandar para a gente. Faça o contato pelo WhatsApp, 629-9181-1406, 629-9181-1406, como está aqui na sua tela. Você também pode entrar em contato com a gente e acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. A TVUFG tem perfis no X, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Esses canais de comunicação com você estão sempre abertos para receber as suas sugestões. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e te convidando a estar aqui amanhã, feriadão, né? A gente está aqui no Conexões com o programa especial quinta e sexta-feira. Então assista a gente sempre ao meio dia e meia. Forte abraço, bom feriado para você e até amanhã. A gente está aqui no Conexões com o Conexões com o Conexões. A gente está aqui no Conexões com o Conexões.